Um homem suspeito de roubar e matar um idoso foi preso na zona sul de São Paulo. Aí as imagens. O suspeito era ex-morador do condomínio. Ele entrou pela garagem, a gente vê no detalhe. Segundo a polícia, levou o carro da vítima e matou sufocado com um golpe de mata-leão, o idoso. As imagens das câmeras de segurança, até um aceno, foram importantes. Antes, o aceno foi para a vizinha e foram fundamentais essas imagens para identificar o suspeito. Balança. O ex-morador do condomínio de camiseta vermelha, suspeito do crime, tenta entrar no prédio da vítima. José Leonde de Souza, de 71 anos, tinha acabado de estacionar o carro na garagem. Segundo a polícia, foi pelo acesso de veículos que o criminoso entrou. Meia hora depois, ele sai com o carro do idoso, para numa rua próxima e ainda volta a pé para fechar o portão. Segundo a investigação, o ex-morador é Eliomar Souza dos Anjos, de 44 anos. Ele não despertou suspeitas de ninguém por ser filho da zeladora do prédio e chegou a oferecer ajuda para José. Ele sabia que a vítima tinha esse costume de sair de sexta-feira mais cedo do seu trabalho. Ali ele pediu valores à vítima, pediu ajuda e queria até mesmo o emprego da vítima. A vítima não concordou e disse que não ajudaria em nada. Naquele momento, eles passaram a ter uma discussão. José Leonde de Souza morreu sufocado ao receber um golpe mata-leão. Uma hora e meia depois, o ex-morador volta para o condomínio. Segundo a polícia, Eliomar tentou tirar o corpo do idoso do apartamento, mas desistiu e fugiu sem chamar a atenção. O ex-morador suspeito foi preso 18 dias depois do crime. Ele deve responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eliomar já teve a prisão decretada pela justiça. Com ele, a polícia encontrou a chave do carro da vítima. Um celular e um computador roubados já teriam sido revendidos. Eliomar já foi condenado por roubo, receptação e era procurado por tráfico de drogas. A defesa dele não foi localizada. Os próprios vizinhos ajudaram a identificar o suspeito. Esse aceno a uma moradora foi fundamental para a identificação. Em novas análises, conseguimos identificá-lo retornando ao local, cumprimentando moradores do local. Em momentos posteriores ao fato, chegando à conclusão que ele realmente era um conhecido da região, não um conhecido da vítima. Obrigado. Obrigado.